O sossego dos moradores da rua Manuel Farias Leite, lá no bairro Jardim Veneza, aqui em João Pessoa. Eles procuraram a nossa produção porque teve um esgoto estourado que está causando muitos transtornos. E uma fedentina que, pelo amor de Deus, viu gente? O repórter Everton Correia foi lá conferir no quadro A Gente na Comunidade. A gente já veio aqui, a gente já conhece bem essa realidade, porque há um tempo atrás, por conta de alguns alagamentos, por conta de uma obra que tinha aqui perto, juntava muita água também com a chuva. Nessa rua aqui, ninguém via nada, era só água, o pessoal teve que sair das casas, o pessoal aqui lembra muito bem disso. Só que, passado esse susto, esse problema, veio outro moído, outra situação. O pessoal aqui está aqui se segurando porque a caatinga cobre, principalmente quando o sol bate. Hoje é dia de chuva, mas a situação também está assim. Flavinho mostra agora para a gente nessas imagens que está borbulhando tudo aí, esgoto estourado. Faz mais ou menos um mês que a situação está assim e a gente liga para a Cajepa e só faz prometer que vem aqui e até hoje não veio. É uma situação complicada, né? Complicada, porque aqui tem minha família que mora aqui, minha tia, minhas duas tias já são idosas, ficam inalando esse fedor. Tem uma escolinha de futsal aqui, que o menino ensina os meninos aqui já de graça, Vandir. E de vez em quando as crianças botam a mão no nariz, eu acho que já sentindo esse fedor, né? Ninguém aguenta não. Está fedendo demais, não é só aqui não, ali, tem mais dois ali. Tem tudo de tudo. De tudo, de dentro de casa fica sensato, igual aquele perfume que você bota. Rubens, de quantos anos, Rubens? Sete. Sete anos. Qual criança de sete anos quer fazer o quê no meio da rua? Brincar, né? Dá para brincar numa situação dessa? Não. Faz o quê? Tem que fazer dentro de casa? É. E a mãe, como é que fica? Muito complicado, né? A gente quer levar os filhos na escola, no reforço que ele faz, reforço aí tem que passar por essa podridão, toda vez que a gente tem que sair para resolver alguma coisa, a gente passa por aqui, aí é bastante complicado. Eu queria pedir que os órgãos competentes viessem nos atender, olhar a nossa situação, agora viessem resolver mesmo, porque a Cajepa vem, dá uma limpadinha e passa dois, três dias, uma semana mais ou menos, depois estoura tudo novamente. Aí eu queria que eles viessem realmente consertados uma vez para a gente ficar livre dessa situação, porque é muito complicado, a gente que é dona de casa, a gente passa o dia em casa cuidando de almoço, café, criança e se está lá inalando esse odor, é muito ruim. Dona Cajepa, por favor, escuta o que a gente está falando, porque a gente não aguenta mais esse fedor. Até para a gente fazer refeições, tem que fazer de portas fechadas, assim não dá para viver, não. Eles falaram tudo, os moradores. A dona de casa não tem como fazer os serviços domésticos, você está ali limpando o chão, está varrendo, está organizando tudo e a todo momento, o que é que acontece? Aquele mau cheiro entra na sua casa. Quando a gente limpa a casa da gente, a gente quer ter aquela sensação de limpeza, aquele cheirinho gostoso do desinfetante, da lavanda, daquilo que você coloca no piso. Mas o que é que esses moradores estão tendo? O mau cheiro, o esgoto entrando. Na hora da refeição, agora, agora, agora. Doze horas e vinte e quatro minutos. Na hora do almoço, imagina você almoçar, almoçar e sentindo o cheiro do esgoto. Horrível, péssimo, para falar a verdade. E parece que essas situações vêm se tornando corriqueiras aqui na capital paraibana. Quando não é esgoto, é água limpa, vazando, com o cano estourado, lavando ruas. E chega esse ponto dos moradores terem que apelar. Eles estão apelando, pedindo, por favor, senhora Cajepa, por favor. Manda uma equipe para lá, para ver se a dona de casa que a gente viu ali, para ver se ela consegue sentir o cheirinho da casa limpa. Para ver se esse homem aí, ele consegue almoçar com os filhos, com aquela sensação de bem-estar. Porque com mau cheiro, ninguém aguenta. E a assessoria de imprensa da Cajepa enviou um comunicado informando que uma equipe deve ser enviada até amanhã à rua Manuel Farias Leite. A gente espera que isso realmente aconteça, né? Se você tiver alguma denúncia, entra em contato com a gente através do WhatsApp, tá certo? O número está passando aí na sua tela. Se for relacionado a esgoto, a água, o cano estourado, a sua rua que está toda esburacada. Se você tiver com problema aí, porque a rua não tem calçamento e aquela poeira vai entrando dentro de casa, a partir do momento que você vai limpando e a poeira vai ficando ali naquele piso, minha amiga dona de casa, manda para cá para a nossa produção, tá bom? O número está aí na sua tela. Qual o número, diretor? 9128-8082. 9-9128-8082. A gente vai na sua comunidade. Agora a gente fala dos acidentes que aconteceram.